O suspeito de ser um dos chefes da maior facção criminosa no país é preso no aeroporto internacional de São Paulo. Adriano dos Santos, o CAI, que embarcou na Bahia com um documento falso. A reconstituição do assassinato de Marielle Franco usa a pala de verdade para tentar identificar a arma do crime. Falsária pegava remédio de alto custo de graça em posto de saúde para revender como anabolizante. Silvânia retirou 289 caixas do medicamento em quatro farmácias aqui da capital e da grande São Paulo. Idoso passa mal na rua e morre em cidade que depende do SAMU de município vizinho. Peritos identificam a segunda vítima do prédio que desabou em São Paulo. O governo afirma que desconhece documento da CIA sobre ordem para execuções sumárias durante a ditadura militar no Brasil. Daniel Alves vai precisar operar o joelho direito e está fora da Copa do Mundo da Rússia. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu um homem apontado como um dos chefes da maior facção criminosa que atua no país. Ele estava chegando da Bahia no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando foi surpreendido pelos policiais. A reportagem é de Fábio Diamante. A polícia do Rio prendeu um homem por engano durante as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A reconstituição do crime terminou na madrugada de hoje e usou armas e munição de verdade. Novos restos mortais foram encontrados hoje nos escombros do prédio que desabou em São Paulo e o homem que chegou a ser dado como desaparecido prestou o depoimento à polícia. Foi presa em São Paulo uma quadrilha que falsificava documentos para conseguir gratuitamente remédios de alto custo na rede pública de saúde. O bando desviou quase 300 ampolas de um hormônio usado no tratamento de crianças com problemas de crescimento. Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha de roubo de cargas no Rio de Janeiro. Os crimes eram praticados diariamente e tinham como alvos mercadorias mais fáceis de serem vendidas, como é o caso da carne, o cigarro e a cerveja. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O homem que atropelou uma babá em um ponto de ônibus no Rio de Janeiro vai responder pelo crime em liberdade. A justiça de Mato Grosso concedeu uma medida protetiva a uma fotógrafa de 32 anos que mora em Vázia Grande, região metropolitana de Cuiabá. Ela denunciou um empresário que enviou a ela uma mensagem de áudio com ofensas racistas em um grupo de celular. Os ataques a cargos fortes no país aumentaram mais de 60% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017. O que mais se preocupa é o arsenal usado pelos criminosos. O último roubo aconteceu em Miracatu, no interior de São Paulo. Os Estados Unidos saíram hoje em defesa do presidente argentino. Maurício Macri busca ajuda financeira para o país junto ao Fundo Monetário Internacional. A simpatia do governo americano é um bom sinal para a Argentina que este ano cedia o G20, o encontro das 20 maiores economias do mundo. A nova lei trabalhista está em vigor já há seis meses, mas muitos pontos ainda causam dúvidas entre patrões e empregados. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador de propinas do PSDB. Ex-diretor da DERSA, a estatal paulista das estradas, ele estava preso por suspeita de coagir uma testemunha. Ele é investigado por desvio de dinheiro. E veja daqui a pouco, idoso passa mal e morre em cidade que depende de ambulância do município vizinho. Uma lesão obriga Daniel Alves a passar por cirurgia e tira o jogador da Copa do Mundo na Rússia. E você vê aí que o dólar bateu um novo recorde, chegando ao patamar mais alto em quase dois anos. A gente volta já já. Moradores de Ribeirão Pires, que fica na região metropolitana de São Paulo, reclamam da falta de ambulâncias do SAMU na cidade. Ontem, um idoso passou mal na rua e acabou morrendo. A família disse que esperou 45 minutos pelo socorro. O SAMU regional Mauá disse que atende os municípios de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá. Informa ainda que o tempo de espera para o atendimento em Ribeirão Pires varia de 5 a 20 minutos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e mais quatro pessoas por uso de Caixa 2 na campanha à Prefeitura. A Justiça Eleitoral ainda não decidiu se vai aceitar a denúncia. A defesa de Haddad informou que a denúncia não tem fundamento e que o ex-prefeito é inocente. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido do PT para que um representante do partido seja sabatinado pelo SBT, o portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. Segundo o critério apresentado aos partidos em reunião realizada em março, participam das sabatinas os seis pré-candidatos. A presidência mais bem colocados na última pesquisa do Datafolha. O ex-presidente Lula lidera a pesquisa, mas está preso. O mérito do caso ainda será julgado pelo TSE. O SBT, o UOL e a Folha de São Paulo protocolaram hoje um pedido à Justiça Federal para realizar a sabatina com o pré-candidato PT, o ex-presidente Lula, na prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba. A solicitação ainda será analisada pela juíza Carolina Lemos, da 12ª Vara. Um prato de comida acompanhado de bebida, sobremesa e café. Uma pesquisa analisou quanto custa essa refeição em restaurantes pelo Brasil. Se você tem o costume de comer fora de casa, já deve ter uma ideia do resultado. Os preços não estão baixos. No Arakanã, o Flamengo empatou 100 gols com a Ponte Preta e classificou-se para as quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Vitória e também garantiu vaga na próxima fase da competição. Muitos gols também na Copa do Nordeste. Foram seis no primeiro jogo das quartas de final entre CRB e Ceará. O jogador Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. O lateral do Paris Saint-Germain vai passar por uma cirurgia no joelho direito e deverá ficar sem jogar por pelo menos seis meses. E com o Daniel Alves fora da Copa do Mundo, crescem as chances do lateral Fagner do Corinthians vestir a camisa 2. Só que a concorrência é forte. Jogadores que atuam na Europa são cotados para a vaga. A lista de convocados vai sair na próxima segunda-feira. E você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.usbt.com.br. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.